Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Olha, hoje a aula de hoje é de geografia e aí a gente precisa lembrar o que a gente estudou semana passada. Vocês lembram que a gente estudou sobre os meridianos, sobre os paralelos, os hemisferos terrestres, tanto o norte, o sul, o ocidente, o oriente? Pois é, hoje para reforçar ainda mais a gente vai ver sobre como a localização do Brasil no mundo. E aí como que a gente consegue saber onde o Brasil se localiza? A partir exatamente dos meridianos da linha do Equador, com essas divisões a gente consegue se orientar e localizar o Brasil. E é importante a gente lembrar que o Brasil é um dos maiores países do mundo, ele ocupa um grande espaço no planeta. E o que isso representa de fato? Como que a gente consegue perceber que o Brasil é um país que tem uma localização tão imensa dentro do planeta Terra? É fácil. Primeiro a gente tem que observar que o Brasil, ele pode, a gente pode dizer que é a maior parte, que a maior parte do Brasil é localizada no hemisfério sul. Então a gente tem quase 80% do Brasil que está dentro do hemisfério sul. E apenas uma parte do território brasileiro está no hemisfério norte. Ou seja, isso quer dizer que o Brasil, ele tanto fica no hemisfério sul quanto fica no hemisfério norte. Olha, imagine só o tamanho que é o Brasil de conseguir alcançar dois hemisférios diferentes. Pois é, por isso que a gente fala que o Brasil é um país é um país com uma grande imensidão, porque ele consegue se dividir em dois hemisférios diferentes. Outra informação importante é que aí no mapa, toda essa área pintada de verde claro corresponde à América. Isso significa que o Brasil pertence ao continente da América. Isso é muito importante da gente conseguir desenvolver e perceber na imagem. Nessa imagem aí que vocês têm na página 334, a gente consegue perceber que o Brasil está na América, não consegue? Não está aí bem claro? Pois é. Agora, veja bem essa outra imagem. É importante a gente pensar também que o continente americano, ele pode ser dividido em três regiões, de acordo com sua localização geográfica. Isso quer dizer que dentro do continente americano, a gente tem a América do Norte, América Central e América do Sul. Ao olhar o mapa, a gente consegue perceber que o Canadá, os Estados Unidos, a Dinamarca e o México faz parte da América do Norte. A América Central é ali entre Cuba, Haiti, Honduras, Nicarágua. Esses países estão representando a América Central. E a América do Sul, a gente tem a Venezuela, Colômbia, o Equador, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e o Brasil, que é o maior de todos aí. Então, dentro da América, da América, a gente tem três diferentes regiões na América, a América do Norte, a América do Sul e a América Central. Ok? Vamos para o próximo. Dando continuidade ao conteúdo, a gente vai ver agora sobre os pontos extremos do Brasil. E quais são esses pontos extremos? Olha a imagem na setinha. A gente tem lá em cima o ponto extremo do Norte. Qual é a região que está ali no Norte? E qual ponto extremo? Como é o nome desse ponto extremo? A gente tem o Monte Caburaí, que ele fica ali em Roraima e é o ponto extremo lá no Norte. Então, esse Caburaí, ele está lá em cima. Já no Sul, cá embaixo do país, a gente tem o Chuí. O Chuí fica lá no Sul, lá no Rio Grande do Sul. É o ponto extremo do país que dá começo no Sul. No terceiro ponto extremo, ele é o da Serra da Contamana, que fica lá no Acre. Ele está na divisa com o Peru. Ele fica no Oeste do Brasil. E o último ponto extremo é o ponto extremo do Seixas, na Paraíba. E é o ponto extremo leste do Brasil. Olha lá. Ele está aqui, lá no lado leste da imagem. Consegue ver o L significando lado leste? Então, esse lado leste é o ponto dos Seixas. No total, temos quatro pontos extremos no Brasil. Um no Norte, um no Sul, um no Oeste e um no Leste, ok? E agora, só para finalizar, essa imagem aí com a divisão política do Brasil, em que aparecem os 26 estados e ainda mais o Distrito Federal, Brasília. Ali, um quadradinho. Vocês percebem que na imagem a gente tem a sigla do Estado? No mapa que vocês têm no livro, vocês vão encontrar a sigla do Estado, mais o nome do Estado, por extenso, e ainda a capital. E aí, eu quero que vocês procurem aí no mapa de vocês, na página 338, a sigla do Estado Bahia. Depois de achar a sigla do Estado Bahia, procurem como que está escrito o nome por extenso, o nome completo de BA, como que é. E depois, procurem a capital do Estado da Bahia, como que é no livro de vocês estão. Bom, pessoal, é isso. Eu vou sinalizar as páginas da atividade, tá bom? Beijo, saudade.